Riquezas mil Morar nos céus terei prazer Meu salvador desejo ver Oh que alegria terei um dia Em ver Jesus meu Rei Oh quão feliz serei dos céus Em ver o rosto do Senhor E face a face ali sem véu Adorarei meu Redentor Morar nos céus terei prazer Meu salvador desejo ver Oh que alegria terei um dia Em ver Jesus meu Rei Um gozo eterno ali terei Naquele lar de glória e luz As lindas arpas eu tocarei Louvores a meu bom Jesus Morar nos céus terei prazer Meu salvador desejo ver Oh que alegria terei um dia Em ver Jesus meu Rei Amém 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 Obrigado.